Você que tem medo de chuva Chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chuva Eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais show Eu peço que caia devagar Muito menos feito de açúcar Com algo parecido com mel Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais choro Chuva, eu peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu peço que caia devagar Chuva, eu peço que caia devagar Sou mole esse povo de alegria Sou mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Chuva, eu peço que caia devagar Sou mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Chuva, eu peço que caia devagar 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 Amém.